Dá tempo aqui, meu diretor? Recado do Telespectador! Boa tarde, Nico! Manda um abraço pra minha avó. Minha vovó Maria, todos os dias ela assiste o seu programa. E mesmo operada de catarata, ela não deixa de assistir. Pronto, colocou o óculos pra não ficar com aquela luminosidade excessiva, né? Sentou na frente da TV, com aquela raquetinha na carga, porque o mosquito tá demais, né? Tô de olho aqui, vó Maria. Tô de olho na senhora. De boa, já deve ter almoçado, né? Nessa altura. É, ela tá certinha, ela tem bom gosto. Um beijo, viu, vó Maria? Tamo junto. Todos os dias ela assiste o seu programa e mesmo operada de catarata, não deixa de assistir. É isso que é telespectadora. É isso. Um beijo pra ela e um beijo pra Ketely Batista, a netinha. Boa tarde, Nico! Sou fã do seu programa. Na sexta-feira... Oi, o que que tem sexta-feira? Na sexta-feira, diz ela, o programa fica muito divertido, porque é o dia da dancinha. Ah, é só você que tá falando. Divertido pra você, né? E é o com o Gabigol, que... Ah, sexta agora é o GA, né? É, GA. Juízo aí, GA. Esse negócio de 10, 12 músicas. Para com isso aí. Gosto muito de te ver dançar. É só uma brincadeira, não é que nem o Michael que apareceu aqui. Aquele era o dançarino. Nico, manda um grande abraço pra todas da minha família e um abraço carinhoso pra minha grande amiga do bairro São Pedro, a Nenéia. E a considero como irmã. Sou a Eponina do bairro Santo Antônio. Eponina, um beijo pra você. Pra Nenéia, que é lá do São Pedro. Bairro de quem? É dele, do Gabigol. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tô joia. Aqui é o Doni de Itinga. Nico, hoje eu e minha esposa, Duda, estamos completando um ano juntos. Agradeço a Deus pela vida dela. Uma bênção de Deus na minha vida. Parabéns pela programação. Vocês são ótimos. Nota mil. Um abraço. Doni, um beijo pra você. Pra todos de Itinga. É, e pra Duda. Um aninho juntos. É um começo, né? Ele lembra muito você, viu, Nike? Era a semelhança física dele. Vocês se parecem muito. Boa tarde, Nico. Já que é pra sofrer, vamos sofrer. Ah, areia aí, ó. Tudo bem? É, eu estava bem, né? É. Assistimos todos os dias o seu programa. Manda um balanço pra todos do Kennedy. Esse é o meu TBT. Pra humilhar vocês. É, na areia, na praia. É.